Um dado que chega a preocupar, casos de estupro em Sorocaba aumentam mais de 200% entre abril e maio deste ano. As adolescentes são as principais vítimas deste tipo de crime. É notícia manda pro ar. As marcas no corpo já sumiram, mas a mulher, que prefere não se identificar, não esquece a violência que sofreu nas mãos do marido. O ciclo só foi quebrado recentemente, quando ela entendeu que além da violência física e verbal, era vítima de outro crime, o estupro. Eu acredito que sim, porque muitas vezes forçar a ter relação, eu acho que é um tipo de abuso quando a mulher não quer, né? Mesmo sendo o seu marido? Mesmo sendo o meu esposo. Mas chegar até a delegacia, fazer a denúncia e ser encaminhada pra esta ONG que cuida de vítimas de estupro levou um bom tempo, principalmente por causa da vergonha e do medo. Eu tinha vergonha no início, sabe? Mas depois de dois anos, eu contei pra minha família, eles me apoiaram e eu denunciei ele. A Casa Abrigo, Valkyria Rocha, é um abrigo provisório, tá? Então existe um período que ela deve ficar aqui até que a situação dela se resolva. Ela faz toda a parte psicológica e social diariamente. Ela tem fisioterapeuta que vem fazer as atividades com ela, reflexologia, pintura solidária. Então tem uma série de atividades que vão fazendo com que ela fique fortalecida e saiba que ela pode sair dessa situação. De abril a maio, cresceu 242% o número de registros de casos de estupro somente aqui em Surocaba, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Enquanto em abril foram registrados sete casos desse crime, em maio esse número passou pra 24. De acordo com a Delegacia da Mulher, o maior número de vítimas é vulnerável. Ou seja, os menores de 13 anos ou aqueles que não têm, no momento, modo de reagir à agressão indevida. A maioria dos agressores está dentro de casa? Não necessariamente. No caso do estupro de vulnerável, são pessoas próximas, sim. Às vezes dentro da própria família, seja tio, primo, avô, padrasto, pai. Ou às vezes até um amigo próximo, um vizinho, uma pessoa do relacionamento familiar. Apesar da dificuldade que grande parte das mulheres têm pra denunciar a agressão, a delegada garante. Só o registro do boletim de ocorrência pode ajudar a vítima a romper o ciclo violento. Sendo ela maior de 18 anos, no caso de estupro e ameaça, ela precisa, sim, representar. Ela precisa voltar num segundo momento na delegacia e solicitar formalmente que a investigação seja aberta. Nos demais casos, não é necessário. Um passo importante pra vítima encontrar uma luz no fim do túnel. Eu acredito que vai tudo mudar agora, você, dessa violência, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo.